Uma das perguntas que eu mais recebo é se eu não tenho medo de engravidar usando apenas preservativo E hoje eu vou contar pra vocês a realidade por trás de uma pessoa que usa apenas preservativo Me aguardem A minha saga começou há muito tempo, né? Muitas pessoas, muitas mulheres me conheceram por conta da pauta do anticoncepcional Por conta do deal, né? Então eu comecei a tomar anticoncepcional com 17 anos e tomei por 10 anos Aí depois de 10 anos eu resolvi parar e minha vida virou de perna pra cima Tem o diário completo aqui dessa saga Vou colocar aqui em algum lugar, sei lá, no final, na view, tá em algum lugar aqui E aí logo depois eu coloquei o deal e foi mais uma saga Só pra fazer um resumo muito rápido e não te prender aqui Minha cachorra tá brincando com os brinquedos e vai fazer uns barulhos Ela tá brincando com a bola da árvore de Natal Enfim Meu corpo não se adaptou ao anticoncepcional e eu demorei muito pra perceber isso Na verdade, eu nem sei como que eu consegui perceber Porque eu tinha um namorado, eu namorava E esse namorado, ele meio que reclamava, assim, comigo Que ele achava que eu não sentia, sabe? Que ele achava que eu fingia e tudo mais Ele não tava errado Era verdade Eu tava me sentindo apática, eu não tinha vontade de me relacionar A libido muito baixa Aí, gente, várias coisas Enfim, mas eu achava que ele tava sendo super escroto de me questionar aquilo Porque como de fato era mal resolvida, me machucava Enfim, o relacionamento não deu certo Não foi por isso, tá? Só pra deixar claro Foram por outros motivos E aí, quando eu fiquei solteira, eu falei Quer saber? Faz todo sentido Porque eu achava que o problema era ele, né? Que eu tava meio apática Mas o problema era eu mesma Talvez um pouco ele também Tudo bem, não vou entrar nesse mérito E aí, eu resolvi parar o anticoncepcional E minha vida mudou no quesito libido Depois de um tempo Tem toda a saga aqui no YouTube E aí, eu resolvi colocar o Dio Pra poder ficar tranquila, né? Porque eu pensei Gente, pelo amor de Deus Preservativo jamais não gosto, sabe? Eu acho que muita gente tem isso na cabeça Tem muitos homens que não conseguem nem usar Péssimo, mas ok Fazer o quê? E aí, eu falei Cara, eu vou colocar o Dio Coloquei o Dio de cobre E a saga inteira tá aqui também no canal Meu corpo não se adaptou E aí? O que você faz? Né? Preservativo Tentei o anel vaginal Eu já tava com o psicológico tão abalado No sentido de Não quero nada no meu corpo Que eu coloquei o anel vaginal E em 24 horas Eu tirei o anel vaginal E aí, nos meus vídeos aqui do canal Eu sempre falava assim Pra quem já assistiu a saga completa Eu vou tentar o Dio Mirena E todo mundo me pergunta até hoje O Dio Mirena deu certo? Eu não tentei, gente Porque eu conheci meu namorado Que atualmente é quase meu marido É meu namorido Quando eu conheci ele O Marcos tinha outro pensamento O que foi um super diferencial E ajuda muito Ele falou assim Olha, por mim você não precisa colocar nada invasivo no seu corpo O Marcos é da área de saúde Então ele também tem um super conhecimento Ele falou Por mim você não coloca nada no seu corpo Se vai te prejudicar Eu não quero Quero que você se sinta bem Quero que você esteja bem com sua libido E tudo mais Vamos usar preservativo Foi uma sugestão dele Claro que a gente usava preservativo antes de namorar Mas eu achei assim Que em algum momento a gente ia, né Fazer os exames Eu ia colocar o Dio E beleza Aí não, vamos usar preservativo Pra mim não é problema nenhum E eu assim Não preservativo é muito ruim Sabe aquela crença que a gente tem Não preservativo é muito ruim Ai não vou me sentir segura E tudo mais Tentei colocar o anel Como eu falei com vocês Tirei depois de 24 horas E pensei Cara, realmente O que ele tá falando tem sentido Vou tentar Tá? Vou tentar E aí a gente começou a testar alguns preservativos A gente testou Ah, não vou entrar em marcas Ninguém quis me pagar público E não vou entrar em marcas Mas até que a gente chegou num preservativo Que eu acho super válido vocês testarem Inclusive Que ele é sensitive E aí, caraca Quando a gente encontrou esse Eu falei Hum, esse aí vai funcionar Beleza Então eu só uso preservativo Hoje em dia eu e meu parceiro, né Eu e o Marcos só usamos preservativo E aí as pessoas ficam questionando Se a minha cabeça não buga Tem muita mulher que fala Letícia, eu fico noiada Gente, culturalmente falando A gente foi ensinada a usar preservativo Mas parece que preservativo é uma coisa para pobre Sério, parece muito Parece que é uma coisa para pobre não engravidar E para não pegar AIDS Essa é a impressão que a gente tem Tá? A gente é super educado Mas a gente não é educado coisa nenhuma Eu sempre falo que eu acho que Nas séries do Netflix Nos filmes de qualquer streamer do cinema Eu acho que sempre que aparecesse um casal Se relacionando Tinha que mostrar Pegando o preservativo Para ser uma coisa naturalizada Porque parece que Que gente rica não usa Né? E tudo mais Não é por aí É que a gente não foi ensinado direito Parece que está na nossa cabeça Mas não está Então o preservativo Serve para você prevenir Qualquer tipo de doença E serve para você prevenir A gravidez Ele é seguro? Sim Tá? Ele é seguro? Sim Ah, mas e se estourar? Ah, mas e se não sei o que? Ah, mas e se Assim como se você esquecer Uma pílula do anticoncepcional Assim como se o DIU Não estiver no lugar Assim como se o anel Não funcionar Você vai ter ali Zero ponto vivo Não sei lá Você vai ter Isso é fato O fato do preservativo estourar Por exemplo Parece uma coisa muito comum Mas comigo Nunca aconteceu Por exemplo Nunca aconteceu E se acontecer Você ainda tem a opção De tomar a pílula Do dia seguinte A gente sei lá Quantas horas depois Que você pode Enfim Então o primeiro ponto É que é seguro A questão Não é que a ciência Precisa provar pra gente A questão é a nossa mente Que eu sei que Talvez na sua cabeça Também seja isso De ficar perturbada Então no início Eu ficava perturbada Tipo assim Mano Será mesmo que isso Está sendo seguro? Será mesmo que isso Está sendo seguro? Porque aí quando você Fala assim Ah estou usando preservativo Ah minha tia já engravidou sim A minha amiga engravidou sim Ah eu engravidei assim É sempre assim Aparece um monte de gente Com feedback negativo E aí vem outro ponto também Que é a forma como ele é usado Tem gente que usa Pra interromper coito Pelo amor de Deus Tem gente que faz Todas as pré-eliminares E aí depois Já começou ali Lembra do preservativo Não é por aí Você precisa usar Do início ao fim Então vamos ter consciência Outro ponto É o cara não saber colocar Acontece O cara brochar Porque usa Acontece O cara não conseguir ter O orgasmo dele Porque usa Acontece também E os caras Negam isso E jogam tudo Pra nossas costas Então perceba Então perceba que Culturalmente falando Também Você tem que correr Atrás desse rolê Como se a gravidez Fosse uma responsabilidade Extremamente sua Porque é você Que vai carregar na barriga Respira Isso é totalmente cultural Quando você tem Uma relação com alguém As duas pessoas Em sã consciência Estão responsáveis Por tudo que acontecer Então se o cara Não consegue usar Preservativo Isso é um problema Que ele precisa resolver Por exemplo Automaticamente Você não tem responsabilidade De ter que fazer tudo Porque o cara Pera lá Tá Porque existem outros métodos Mas eles são muito Agressivos pra nós mulheres Então Conversa com seu parceiro Sabe A gente fica tentando Tanta coisa Nas mulheres Por que o cara Não pode tentar também Se adaptar ao preservativo Né Machismo Machismo É mais ou menos por aí Então Usar direito Aí vai ter Os mitos das pessoas Que engravidaram Usando preservativo E eu acredito Porque muita gente Usa errado Muita gente usa Só no final Muita gente fala Que usa E não usa Preservativo vencido E tudo mais Tem mil questões E aí vai depender de você Tá Hoje Eu Letícia Não me sinto Nem um pouco insegura Sabe o que é Nem um pouco insegura Nem um pouco insegura Primeiro porque A gente usa direitinho A gente não dá vacilo Mesmo se eu tiver Naqueles dias Mesmo se eu não tiver No período fétil Eu não faço tabela Esse negócio Ah deixa eu ver Na minha tabela Pra gente poder fazer sem Não A gente sempre usa A gente sempre usa Então eu não me sinto insegura O Marco sempre verifica Depois Pra ver se tá tudo certo Se não furou Apesar de que Quando furou Você sente Sabe Mas ele sempre verifica Tudo certinho Então a gente tem Muita responsabilidade Sobre as nossas escolhas A gente quer sim ter prazer Mas a gente não quer Ter um filho agora No nosso caso Não é pra prevenir doença Porque a gente já tem Um relacionamento Nós dois Temos os exames Tudo certo Mas a gente não quer Ter um filho agora Então é por isso Que a gente usa Questão de prazer Letícia Seja sincera Gente pra mim Não é problema nenhum Usar o preservativo Não me deixa com menos prazer Você já teve relação Com o seu namorido Sem? Já Não muda em nada Por várias questões Não virou um empecilho Pra gente O preservativo Ele faz parte do momento Então Tem todo um clima Não é aquela coisa de Ai meu Deus É um caos E isso é muito do homem Às vezes tem Cara que cria um caos Que Ai tá apertado Pra mim Tá muito apertado Ai meu Deus Meu filho Você não sabe colocar Ou comprar o preservativo Pro tamanho do seu negócio O problema também tá em você Então são coisas Que vocês vão adaptando Pra mim não faz diferença No prazer Não faz diferença No sentir Com esse preservativo Que a gente tentou Por isso que você tem que testar Vários Não desiste E uma coisa que é muito boa É que hoje eu me sinto livre Assim sabe Ai não tenho Dio Não tenho anticoncepcional Eu não tenho Ah não Eu não tenho nada Cara o meu corpo Ele funciona naturalmente E eu respeito o meu corpo Sabe Eu não me sinto pressionada Com nada É muito perfeito Eu quis trazer esse vídeo Pra tirar esses estigmas Tirar essas falácias Do ai é ruim Engravida Até hoje não engravidei Não engravidei E nem vou Eu vou engravidar Quando eu quiser Quando a gente quiser O casal quiser Ah mas e se o 1% Acontecer com você Minha filha E pode acontecer De qualquer forma Então sem leura O que mais que falam Nunca estourou A gente nunca estourou Mas se estourar Beleza A gente vai resolver Porque tem solução E acho que é isso Achamos o preservativo certo Não foi do dia pra noite A gente foi testando E ai você tem que ter O seu estoquezinho O seu estoquezinho No cantinho da sua cama Ali na sua cabeceira No carro Na carteira Porque quando vocês quiserem Que role alguma coisa Vai rolar Se você está muito incomodada Com tudo isso Dá um tempinho pra você Conversa sempre com o seu parceiro Não faz nada forçado Nem só o uso de preservativo Ou mantivo Eu quero que você se questione Tudo ao seu redor Será que o seu parceiro Se preocupa Com a possibilidade De vocês terem um filho Porque essa preocupação Tem que ser dupla Será que o seu parceiro Se esforça Pra conseguir usar preservativo Porque ele tem que se esforçar Porque a gente se mata Tomando pílula A cada dia Pílula é extremamente prejudicial Porque a gente morre De dor com o dia Tem gente que não sente nada E top Eu fiquei Meu Deus Foi horrível pra mim Horrível Foi uma péssima experiência Então fiquei muito tempo Nessa saga Vocês vão conseguir ver melhor Nos vídeos Questiona se não tá caindo tudo Nas suas costas E respira fundo E confia na ciência Porque o preservativo É seguro Sempre desde que você use Do início ao fim Combinado? Comenta aqui Qual método você usa Se você tem essa noia Se você engravidou Com algum método Porque sempre vai aparecer isso E se você tinha parado Pra pensar Nessas coisas todas Tá? E qual vídeo vocês querem Que eu traga no próximo Sei lá Sobre a saga de alguma coisa Assim que eu tenha vivido Eu sei que muita gente Pergunta das espinhas Do cabelo Acho que vocês vão assistir lá A saga E vocês vão voltar Pra esse vídeo aqui Com um monte de dúvida Posso responder tudo No Instagram também Tá? Um beijo Tchau 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 Tchau